Cordierita em macla triplice. Estamos trabalhando com o objetivo de menor aumento de duas e meia vezes e usando um pouco do zoom da máquina. No centro da imagem temos um cristal maclado de cordierita composto por vários indivíduos que estão se interpenetrando. Então nós temos, por exemplo, nesta posição temos um cristal na posição de extinção e temos nesta outra posição aqui um outro cristal na posição de extinção. A máquina é uma máquina complexa, não é tão fácil de entender, mas nós temos nitidamente aqui vários cristais, cada qual com sua posição de extinção característico, formando um agregado maclado que tende a formar uma roda ou uma flor com seis pétalas. A tendência é dos cristais interpenetrados extinguírem assim. Um lado fica extinto e do outro lado também extinto, na situação oposta também fica extinto. Mas nem sempre os conjuntos maclados se desenvolvem exatamente como descrito na literatura. Então é uma máquina bem característica da cordierita, que nos ajuda a reconhecer o mineral. A nicóis descruzados não temos nenhuma evidência diagnóstica, em color, relevo baixo e sem clivagem. Mas estas maclas complexas de interpenetração nos ajudam a reconhecer a cordierita, que à primeira vista lembra muito o quartzo e o feldspato potássico. Do quartzo se diferencia porque é biaxial, o quartzo é uniaxial e além disso o quartzo não altera e a cordierita altera. E do feldspato potássico se diferencia pelo tipo de macla e um pouco pelo hábito. Então essa macla, em roda, digamos assim, que a literatura chama de trilling, nos ajuda a reconhecer esse mineral como cordierita e é um hábito característico que esse mineral pode apresentar.